Salve, salve família do canal da Batalha da Aldeia Invadi tudo aí, demorou? Queria pedir um favorzão pra vocês, mano Espero que todos vocês cumprem Ajudem nós com essa parada A Batalha da Aldeia criou outro canal Chamado Aldeia Records Separado pra projetos musicais Lá só vai ser lançada música Por causa do foco, tipo As vezes o pessoal do canal da Batalha da Aldeia Quer mais ver as batalhas, tá ligado? A gente precisa entrar no canal pra ver a batalha Aí você quer ver os sons da Rapa da Aldeia Você vai lá no outro canal, tá ligado? Então eu queria pedir um favor de coração Todos vocês que estão vendo esse vídeo aí Vai nos comentários, vai estar fixado o canal Vai lá e se inscreve, vamos ajudar, rapaziada Nós mesmo, tá ligado? E vou fazer até um freestyle pra vocês, mano Ei Demorou Aê Salve pra Batalha da Aldeia, mano Na moral Ontem eu não fui na batalha Mas hoje invadi o canal O bagulho tá legal Não tô de brincadeira Isso é Batalha da Aldeia Toda terça-feira Se inscreve no canal da Aldeia Recordiz Pra fazer o freestyle Nas linhas eu diz Eu não sou infeliz Eu sou a raiz Ô irmão Os caras são Tudo infeliz Eu tô feliz pra caralho A rima incendeia Graças a Deus Eu sou o maior campeão da aldeia O reféu vai alcançar Ele vai alcançar Vou dar uma parada Uma parada de colar Mentira eu não vou não Semana que vem eu vou estalar Reféu me espera Que eu vou tá pronto pra te espancar Eu tô brincando Salve pra rapaziada Que faz um freestyle bom Aqui na levada Demorou A gente não perdeu Se inscreve lá no canal Que já já se pá vai ter um trampo meu Se pá vai ter um escarno Com meu rumano Que eu tô fazendo isso aqui É miliano Diretamente de São Paulo Ou do Rio de Janeiro Aliás não só lá E sim o Brasil inteiro E falando em Brasil Na moral Esse ano não pude ir lá pro nacional Mas o crau que tá aí Eu tô muito bem representado Não vai representar eu e você E sim o nosso estado Eu sei que vocês estão ligado E que pra fazer isso Eu já estou preparado Ele vai tá no nacional Em cima na briga E eu vou tá lá na plateia Torcendo na torcida Eu vou tá torcendo Aqui no caminho Eu vou tá na torcida E não é o salgadinho É o leozinho mesmo Fazendo acima bem tranquilo Fazendo freestyle bom no sigilo Sem dar vacilo Eu não sou esquilo Que eu não sou o Alvin Mas salve pro Alvis Que é o parceiro do leozinho O que eu faço de freestyle É muita treta Porque o que eu faço no free Cês não fazem nem a letra Irmão Demorou legal Deixa eu fechar Se inscreve lá no canal Até porque vai ter música Pra caralho A gente tem que saber Diferenciar isso e trabalho Tem dois canal Tem dois canal Um vai ser de batalha E outro de projeto musical É nóis família Não se esquece Se inscrever lá na Aldeia Records Demorou? Tamo juntão Um vai ser de vizinho Tchau 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 Tchau